Abertura Aleluia 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 Poussa, Poussa, griné de chmaux Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia!! Aleluia, Espírito No Mano! Aleluia, Yesu! 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem opção Vem opção Vem opção Vem, vem Vem, vem Vem, vem Com isso Vem stanie Vem 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 Amém. 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 Amém, 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 Amém. Amém, Amém, Amém. 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 Amém, amém, amém Ele é justo à te contar. L'ange de l'éternel. Celui que havia changé la situação de Manoac. Ele l'a donné à Samson. Ele é aqui, este soir, para mudar a situação. Que tu reçois, Maitre Samson. Ele l'a dit, ele l'a dit. Ele l'a dit. Ele l'a dit, Maitre Samson. 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 Ton ignominique sera ôté. Cardon Joseph arrive. Léa s'est manqué de toi. Mais je montre à l'égalité sur le Seigneur qui pourvoit tout besoin. Rachel, ton Joseph arrive. Le fils béni. Le fils qui change tout. Le type de Jésus. Et Jésus est là. Tout doit changer. Alléluia. Ô Père, restons la loi. Restons honneils. Restons la gloire. Restons les acclamations de ton pays. Restons le cri de joie. Nous avons la victoire. 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 Et en opuissant de Jésus-Christ. Mets-le dans le chemin. Fais ce que tu veux faire. On nous présente la parole. Et on nous bénisse ça. Fais la même chose pour l'interprète. Et quand tu as du chemin, interprète toi-même. Béni le pasteur Joseph, son épouse, les enfants et la famille. Béni tous les serviteurs, les passés qui sont présents. Les fils et les filles de Dieu. Les musiciens, les techniciens, et tout le monde. Soyez bénis. Soyez visités ce soir. Les sanges, les sangres, les sangres, les sangres. Oh, hallelujah. 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 Aleluia, aleluia. 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 as aclamas, as aleluia a este novo aniversário que cada um recebe algo especial em nome de Jesus e se eu preste amém 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 oh hallelujah amém praise god amém hallelujah oh ouais jane il n'y a pas d'autre nom qu'il e donc de jésus il n'y a pas d'autre nom qu'il ea noms di seigne Não há outro nome que o nome de Jesus. Ele é digno de glória e digno de honneur. Ele é digno de glória e digno de honneur. Ele é digno de glória e 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 digno de glória Aleluia Que a presença do Senhor Esprit Batei bom D'ensei Amém Quelque chose Vai se passar Begando Quelqu'un Est en train d'expérimentar Dieu en ce moment La présence De Dieu est ici C'est pour te raconter Et je dis Maintenant même Le Saint Esprit Est en train de travailler avec quelqu'un Dans les domaines élevés Aleluia Il veut entrer dans ton Saint des Saints Dans ton âme Il veut habiter Amém Aleluia Bénis Sois le nom Amém 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 Glória a Jesus Amém Ele vai Ele vai demorar em você Quando ele demora Ele vai recuperar o Espírito de Mãe de Satan Para que você não razone e que você não tenha pensado E como a Bíblia diz Se a pensada que era em Cristo vive em você Agora ele vai que a pensada que era em Jesus vem da sua mente Ele vai recuperar o Espírito de Mãe de Satan Não é que você não pode Se você não vai funcionar é o Espírito de Deus que vai funcionar em você Então, o diabo vai perder o poder. É nesse momento que você vai quitar seu espírito e vai virar o corpo para que isso se complique. Se o espírito que a ressuscitado Jesus, outro elemento, habita em você, ele vai também vivificar seus corpos mortais. Então, a opção é da tua alma, da tua espírito e da tua cor. Obrigado. Aplausos. 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 Que Deus bebeu todos vocês. Aplausos. Hoje que Deus bebeu todos vocês. Aplausos. 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 do primeiro versículo do versículo 1 ao versículo 7 do roi do versículo 1 ao versículo 7 o filho do profeta diz a Elisa vóați tala dorupo do daba do daba Ņ a bon aló juzco o jordain to ande kino namay na yolo tani no ponderou la chakini poutra to ko swawana mokona bokon zet moko e no nu zi feron un lier d'habitation pe to komi salela Ele se repetia o primeiro versículo é importante E l'un des dires consent à venir avec tes serviteurs Ele respondia Ele partia então com eles arrivando ao Jordão ele coupou e como l'Inde abatia uma poutra o fer tomba na l'eau ele se cria o Monseigneur ele era empregado eles tinham a hanche eles tinham a hanche e o fer tomba os ele me diz ah Monseigneur ele era empregado ele era Ele estava à mesma hora. E ele fez surnager o fer. Depois ele disse. Eleve-a! E ele avança a mesma hora. E ele foi. Então, é um eclésia. Então, ele não é muito eclésia. Eclésiaste. Não é muito eclésiaste, não é muito eclésiaste. É como assim, a palavra em Rengada? Nós precisamos, nós precisamos eclésiaste. Eu tenho muito eclésiaste. No capítulo 11. O primeiro versículo. Jete-te-te em pé sur a surface das eus. Porque com o tempo, você os retrouverem. Assoie-se. E que o Senhor bêlisse a letra de sua palavra. Um pequeno, esse dia é maravilhoso, um milagre flotando. Um maravilhoso, um milagre flotando. Jete-te-te em pé, mett Herren. Um agric convertido. Um balanço. de sortir de l'option générale do Saint-Esprit para entrar na l'option do manteu. O manteu do Saint-Esprit. E a l'option générale que todo mundo tem. Mas há um especial que recebe a l'option do manteu. Là, ça fait la différence. Tous les enfants des prophètes avaient l'option générale et ils prophétisaient avec cela. Ils voyaient des visions. Ils disaient des choses qui s'accomplissaient. Même Élisée, lui, aussi avait l'option générale parce qu'il avait super une vision qu'Élie allait monter aussi. Il y a eu le frère Miché. Il est venu dire à câble. Le prophète a dit il a répété les paroles d'Élie. Et il a décidé de partir dans cette guerre. Il dit, reviens vivant. Dieu ne m'a pas parlé mais il n'avait pas les manteaux. Aujourd'hui, les gens naviguent dans l'option générale. Mais nous devons quitter l'option générale pour recevoir les manteaux. qu'Élisée a dit où est le Dieu de lui. Est-ce qu'il a reçu le manteau? Les enfants les prophètes ont dit assurément l'option et l'esprit délire est s'il-réalisé. Aujourd'hui, si nous recevons les manteaux délire le prophète à naviguer la salle les mêmes œuvres qui ont été dans la vie de Branham va revenir dans les séquatre et nous dirons où est le Dieu de Branham? Le temps du changement est arrivé. Si tu ne changes pas tu restes derrière. Nous avons des maisons en paille des maisons en paille et quand la sécheresse est là c'est l'état de changer les pailles car quand la saison va changer et que la pluie va venir si tu as rangé ta maison la pluie ne va pas tomber sur ton lit mais si tu n'as pas changé tu n'as pas arrangé ta maison quand la saison va changer la pluie tombera sur ton lit et c'est la même chose nous devons changer avec l'option de Dieu l'état le temps est arrivé le temps est arrivé où Dieu doit devenir réel que Dieu ne reste pas dans les brochures mais que Dieu revienne dans les champs aujourd'hui ton problème féminine va se terminer tu as souffert pendant trois ans aujourd'hui je le dis tu le sais trois ans de souffrance va vendre tout le temps mais maintenant le manteau est ici reçois immédiatement ma tête c'est fini je me sens dans mon territoire tu as une dette que tu ne sais pas comment payer tu as une dette tu ne sais pas comment payer à l'instant que je parle tu ne sauras pas comment viendra l'argent moi aussi je ne sais pas comment viendra mais je te dis tu vas payer cette dette avant la fin de ce mois reçois l'argent au nom de Jésus vous devez savoir vous devez savoir dans l'arithmétique de Dieu dans l'arithmétique il y a des signes il y a multiplication il y a division il y a addition il y a soustraction parmi ces quatre chiffres le diable on a deux Dieu aussi on a deux le diable a la division et la soustraction le diable a la multiplication et les ajoute que les Сain qu'ils ont qu'il y a qui se-la tom qui se-la tom Ele não disse a Abraham que ele se divisou. Mas o que ele disse? Então, dê-meu seu tempo dehor. Dê-meu que eu sou a fã de milho. Que o capital seja multiplicado, que a sua opção recebe um ajoutador, a double porção. Elisa disse, dê-me, ajoute uma opção se você tiver. Que o Senhor ajoute a sua opção. 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 Hoje, eles vão ver, eles vão ouvir, eles vão falar, eles vão marchar. Quando os pieds que você faz mal, você está desacrurado. Você está desacrurado. Des troubles terminados. Hoje, ninguém vai fazer mal. Diabete, hipertension, hipotension, cancer. Fini. Aleluia. Aleluia. Quando Elisa recebeu o manteu, o trabalho que Elisa não fez, ele terminou. Diabete a Elisa, que oenze Jehu, o rei de Israel, o rei de Syri, a mesma opção, lher da place, lher da cidade, o endką, o quartier, oh, o rei de Israel, o rei de Israel. Agora Eli morceu, ele morreu com o mal Elisa. O rei de Elisa. Ele morreu com o mal. Eli foi em si, ele foi cale, ele morreu com o elusão. É o herói de Elisha. Mas quem vai onde Jeru? Não, mas quem vai onde Jeru? E quem vai onde Jeru? Porque Eli é parto. Mas a Madonna não vai partir. E dia diz, quem vai onde Jeru? 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 Essa é a verdade. A mágica. O que quer dizer ažsia é? Ele ali é parto? Quem vai onde Jeru? Ele disse a me queira Jeru. J'ai o novo nome. Papa, double porção. Ele, ele, ele. Ele é continuou o trabalho de ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele é続que o ministério, ele é ministério de Braná. Nós não precisamos de jornalistas sobre a sede. Quem vem ler os jornalistas e dizem que terminou, ele faz. Quando a edição terminou. Como terminou? Quando a pressa, ele terminou com o que? Miracle. Seu sénato vai vir hoje. Após a pressa, o miracle. Délivirão. Guarição. Libertad. Brana me foi. Eu não fui. Ele é montou no céu. Mas ele não veio com ele. Ele voltou. Ele é feito no trabalho que Brana me faz. Brana me foi. Franchar ao Congo. Brana me foi. Nós devamos prestar ao Congo. É manifestar o dinheiro de Brana ou Congo. Então, onde estava Elisa? A cidade estava se tornando pequena. O manteu atire os gente. Quando o manteu desça a l'église de chão, se prepara a casa para receber os papéis da família. Os irmãos virem. Os irmãos virem. Porque você, o manteu está lá. O manteu é, o manteu está lá. o trabalho. Nós vamos agora lá-bas, a couper o bairro, para arrumar a mão. Ele disse, mas ele disse, que não saiba vir com nós. Aleluia! Frère, quando Elisa recebeu o manteu, quando ele foi adaptado ao mundo, depois de 10 anos de croissance, a roupa é agora a pesado, quando ele foi a roupa, não foi diminuído a roupa, para se adaptar a Elisa, o que ele foi a roupa Elisa, não foi diminuído a oxiônia, não foi adaptada a Eva, não foi diminuído a roupa, não foi diminuído a faibla, pode separar de seus pequenos, não foi diminuído a roupa, não foi diminuído a roupa, é que a roupa é feché lischa, não foi diminuído a roupa, Uma pessoa estranha Uma pessoa estranha Uma pessoa estranha Ela não era mais como os outros Eu vou ler o Prophete Para você Eu não sei como eu vou passar aqui Eu vou ler o Prophete A terceira parte A terceira parte A terceira parte do Paragrafo Se um homem Se dá a Deus Ele precisa A 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 CIDADE NO PASO O Senhor também deve receber o Senhor Jesus. Diz-me, Amém, como eu sou lá. Eu sou o Shadrach. Eu sou o Shadrach. Eu sou o Abednego. Mas os quatro homens vão ser a moca. E Pierre l'a feita. Quando ele veio, o Espírito de Deus, Ele não prieia mais para as pessoas. Ele não prieia mais para as pessoas. Só para as pessoas. Eu quero dizer o Abednego. O Pai era para as pessoas. O queКa o Pai era o nome do Brasil. Ele era de namorado. Isso é verdade. Paulo. Ele foi o que eu posso. O Shadrach. Com o Pai era para as pessoas. O quePa, tem o Pai era para as pessoas. O Beste. Máximo amor Máximo amor Todas os homens Todas as homens Veja como os pequenos demôs estão tentando destruir. Você não vê, eu vou ver. Todas as maldictions familiares. Veja. Vocês estão tentando destruir. Vocês estão livres. Vocês vão, vocês são liga- inveja para mim. Vêm muitas palavras são de Deus. Eles vão trabalhar para mim. Nós vamos abrirlos deles você é uma criatura diferente Os ali é que ela não é que é zénie. Oh, diz-meu aleluia. Ah, diz-meu aleluia. Diz-meu aleluia. Diz-meu aleluia. Você é uma criatura. Você é um criador. Você é um corpo. Eu prestei aqui, quando eu estava nos Estados Unidos, me inspirou sobre as maldictions, as sources de maldictions. Eu não sei o que você pode dizer, o que você pode dizer, o que você pode dizer, o que você pode dizer. Na verdade, nós ensinamos isso. E depois, nós vimos essa maldiction. Tudo vai mudar de alegria. Então eu vou dizer que, por isso, tudo do que você pode dizer a sua maldiction. Quando a maldiction vem de seu pai. De sua mãe. De sua maior mãe. De seu grande pai. De sua família. Docs de Jesus. Você é um maldiction. São! Alumni! Seis indeterminados em sua vida! Márdenas! 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 Ta fama foi me dizer... Você contínua, Если você ainda é parte dessa família, mais o merece ater a此xão a mudar. Você não tem mais os santos familiares Você tem os santos de Jesus Seja sempre o regras Métos-se a miser E em Jesus, não há maledicção Então, nós vamos falar de maledicção Nós vamos falar de maledicção Em Mokissa Então, recebê-se lá O Senhor mudou o seu sang O sang de seu alívio, Mônica Eu falo com autoridade apostolária Mãe de Deus, não há maledicção Quem é o meu irmão, terminou? Mãe de Deus, não há maledicção Reclame o Senhor, s'il vous plait Mãe de Deus, não há maledicção Então, estes prêts comigo. Então, eu vou mudar agora. Como os bebês que estão aqui. Então, Elisa disse, ok, ele foi colocado. Um pedigado colocado. Os reuniões vão terminar. E uma nova sazoa vai começar a essa igreja. Man! Eu vou me lembrar. Olha aí. Como é isso? Como é isso? Aqui, eu sou o predigador. Se você acredita, você vai começar a ver a sua natureza. Eu digo que isso é meu domínio. Eu sei quem eu sou. 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 E quando você faz isso, é aturado. Eu sei quem eu sou. 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 Isso eles partiam ao vento Eles costaram o trabalho Eles estão para o trabalho Eles disseram o Papa Eu disse o Papa Nós tínhamos Allah sua vontade Me diz, mostra-lhe o que você fez Lei disse, cara me diz Ele disse que ele disse Ele disse que é aqui Ele foi fechado um morço de rosó E tudo isso Em 2015 Eu fui an Israel Eu fui chegar na oficina Eu fui chegar na cidade O que eles estavam atravessando O que eles estavam atravessando Não há árvores Não há árvores Não há árvores Minha cabeça Minha cabeça é liga Minha cabeça Minha cabeça é liga Ele olhou Ele olhou onde estava tomando Ele a pris o que é liga O que é pequeno O que não valeu O que não era A nerro O que o foguete Falasse O que é liga O que é liga O que é liga A explotar Tem um iráclas Ele prende-se tinha choque Prende-se Ele não atrapa Pensem gracinha esse nome você chops markers que seu filho você teve vindo aqui Ali seus seus meus ter務 ter parlug ter a gente sehr selas-me dizer que noاث diante ter deus em canal assegna a entrou a coordenari paraExoe ter empresas terão ter comida onde diz O que é o mundo? Tem a prião, os péssos. E diz-me, vamos ver, vamos ver a você. E quando vier a vinha, o homem estava vindo para falar a Corneia. E o Pierre veio para a Corneia. Quando vier a vinha, Corneia ficou. Ele chegou a chamado seu pai. Ele chegou a chamado seu pai. Ele chegou a chamado seu frio. Ele chegou a chamado seu pai. E sua família, eles estavam lá. Quando ele entrou, ele trouva-se as plaines. Mas foi apenas a fé. Os homens de quem? Cornelio. Os homens de quem? Cornelio. Os homens de quem? Cornelio. E agora, por que outras pessoas estão chegando lá? Est-ce que Deus vai fazer a segregação? Não, não, não! É Cornelio. Mas quando o Espírito Santo descendu, os homens de quem? Todos os homens de quem? Oh, aleluia! Criam-me, aleluia! Criam-me, aleluia! Teus priés, tes offrandes são jetadas. Onde você vai? Ah! Um grande miracle! O que você quer? Teus priés são jetadas. Os homens de quem? 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 RECUBERTO ASS! RECUBERTO GRAND MIRACLE FLOTANT! A NOV DESGÉSIC! A NOV DESGÉSIC! RECUIT DO MIRACLE! RECUIT DO MIRACLE! RECUIT DO GRAND! 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 RESOLUTION! Reçoe a força Reçoe a dor Reçoe a guarida Demandos são terminados Problems são terminados Vem, vem, vem Vem Recebe essa oportunidade Ela é para vocês Vem com você O Senhor Vem, vem Vem Recebe Vem, vem Recebe Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Aleluia Vem, vem Vem, vem Recebe Vem 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 Acha que é o mirac Não é como se espere aqui Acha que é o mirac Não é como se espere aqui Vem vai Vem 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 Amém Glória Amém Alors recevez Votre grand miracle La finance Recebe-se-la Le Saint-Esprit Le fait La joie La puissance La paix La joie Aleluia Je dis à vous Et je le prophétise C'est 18 Moins 10 Vous ne prêcherez plus comme avant Ça y est là Tu veux ton miracle Tu veux ton miracle Proto miracle Proto miracle Proto miracle Proto miracle Proto miracle Proto fé Proto gloire Aleluia Aleluia Regarde-moi ce jour Me donne une aide Vous êtes libéré Vous êtes affranchi Ce n'est le jour De votre visitation Aleluia Amen Criez-moi Alléluia Criez-moi Osana Criez-moi Gloire Tiers Ton miracle est devant toi 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 Ton miracle est près de toi Ton miracle est près de toi Alors recevez-se-la Récevez-se-la Ne regrette pas comme tu étais vivé J'ai dit Ne retournez pas Ne retournez pas Qu'on veut devenir J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Il est vivant Et il est ici Il est ici Et il est vivant Il est présent Et il est vivant Nous savons le menton Ne quitte au miracle Quoi je te ferai Ton miracle est devant toi 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 Ton numéro est devant toi Vien, viens, viens D'où est devant toi Tu vas commencer maintenant Tu vas voir beaucoup de clients Et tu vas voir Il est là Il est là Il est là Il est là Vous profitez Il est là Il est là Il est là Il est là Alléluia Aleluia Que é de te belice A pouco de te kiss Amen 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 Il y a une auction extraordinaire Dans cette place Il liberte tous les miracles Qu'est-ce que tu fais Je te le donne Au nom de Jésus Je te le donne Le Saint-Esprit Reçois-les Un miracle flottant La double pension D'appartient L'adoption Recevez-se La perfection Avancer La puissance Recevez-se La gloire Dédiée Recevez-se Que l'action ne vous abandonne plus Vous devenez dangereux Un mort Un mort Le soncier Ne va survoler Là où tu vis Si rien n'est passé Il va tomber Quelqu'un doit crier Alléluia Alléluia Que que nous disions Si mon papa Aciolo Ten Parra Que que nous disions Si mon papa Aciolo Ten Ma parra Requipette A portion Campes Ma peri Amen Alléluia 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 Guérir Mouké Lève sa main C'est ça Voir le même Qui vous a touché Vous avez votre miracle Des herni N'ont plus de droit d'exister Je donne à vos corps De ne plus avoir l'herni Ni hémorhite Ni tuberculose Ni cancer Ni le sida Même le sida A CIDADE NO SIDADE 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 NO SID Eu vou fazer a grande coisa que você deseja. Eu vou dar um pequeno tempo. Eu vou contar até sete. E você vai cria, exaucer. Eu vou dar esse tempo para escolher a grande coisa que Deus te dá. Agora você começa a escolher. À sete, nós vamos cria, exaucer. Estes prêts? Você começa a escolher a grande coisa que eu vou dar um grande coisa. Eu vou dar um grande coisa que eu vou dar um grande coisa. Um. À shell. Deux. À rio. Trois. À deck. Quatro. À un. Cinco. À biche. Six. À bichem. Você vai encontrar. Um. De cada uma. Seja. Cão. Qu convolution. Qu が encontrar. Qu т summer. A couch. Recoorde. Recebo. 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 Que hood. Seve-se! Seve-se! Que não desistir! Amém! 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 E aí, mano! Amém! Glória a Deus! Doutor Maricolo! Doutor Maricolo! Doutor Maricolo! Doutor Maricolo! Criê, merci Jésus! Criê, merci Jésus! Merci pour ma benediction! Merci pour la guérison! Merci pour l'anxion! Merci! Imerite, Imeriteo! Imerite, Imeriteo! Seigneur Jésus! Imeriteo! 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 Alleluia! Se lhe queima ele, ah, 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 se lhe queima ele, Aleluia! Napa con boñoso, y aɒnte Aleluia! Agua nace Mal ANYONE AMJAR A la emeela Napa con boñoso Amém. 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 C'est ma clame. On a crame. On a crame. On a crame. On a crame. Je suis encore plus fort. Gesù sempre. Bahia Global E se trataرا 거κε Bahia Global Bahia Global Bahia Global Bahia Global Bahia Global Básμα Bás aliás Fth Bás là Bás万 O Bás 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 Estão mais fortes! Est-ce que vocês estão prontos? Ele é o rei de reis de reis! Ele é o rei de todos os reis! Eu ven motione ao meu irmão e sue. Als payingem-se, eu falo, meus vinhos são os sonhos, de quem faz já. Ele é o rei de todos os reis! Sim, sim! Muito obrigado! Se gerisse mais rei, a ser um homem agora, que elas pedem de seus sons, acol Board. E na minha nome, como esse, é na cocaínaio, a salite Quando a minha nome, como esse, é na cocaínaio, a salite E na minha nome, como esse, é na cocaínaio, a salite Quando a minha nome, como esse, é na cocaínaio, a salite E na cocaínaio, a salite E na cocaínaio, a salite A salite, a salite E na cocaínaio, 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 a salite Amém, Amém. Amém, Amém. Amém. Amém, Amém. 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 Tulo bimersi Puna kupango ama Tulo bimersi Puna multiplicacion Tulo bimersi Puna adicion Tulo bimersi Puna epa kweni Kumisama Neto lama Pambolama Osani jingi Osani jingi Osani jingi Irom andar would Oyo sala kinna elize Maikami timo ku delisa A l'absence de eliz Elisa A manifesti du O Senhor Agora 거z o quê? É um milagre Agora isso Eu não venho Nascimento O Senhor Ele era um para nós E o Senhor Aí o Senhor Amém. Amém. Deus te abençoe. 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 느낌 o que ogiving é 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 na hora de depender bambola pastor calo jim évoque salida mais de logey bambola todos os ministérios bambola todos os filhos e morris ali o t-shirt e filha de jim évoque o corrompou la panamica évoque salia ou amati para o ventre pêche évoque salito l'autorna para oissier évoque saliva Amém. 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 Amém 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 não entende eu году dirija que tripe limita de pau 이자 puysse à quel 있죠 está aqui naENA disse profissional ither louc JERIO SERE o povo é o povo é o povo que saia o povo é o povo é o povo que saia